Seja todos muito bem-vindos, estamos na hora da lenda aqui, eu e o Nando Silva. Tamo na hora aí. Nando, hoje a gente vem contar uma nova história. Então, gente, é... Eu apaguei os vídeos. Nós gravamos o vídeo. Não, agora sai, Nando. Antes de começar a história séria aqui, nós veio e gravou mais cedo, né? Agora tem que torcer pra ter o Poltergast novo. Nós gravamos uns vídeos aqui que até algumas coisas atacaram a gente. Só que a gente foi passar pro computador, né? Pra gente jogar no canal do YouTube, o Nando fez o que? Apagou tudo. O Nando apagou os vídeos e tudo. Então, a gente veio e gravou de novo. Mas só lembrando... Agora, dessa vez, nós não sabemos se vai ter, né, Nando? Mas só lembrando que geralmente tem, viu? Só que dessa vez o Nando apagou os vídeos. E é sério, né, Nando? Ah, é sério. Que pena que a gente não tem os vídeos. A gente tentou recuperar os vídeos, mas não conseguimos nem que é isso. Programir que recupera o vídeo. O Nando apagou. Então, pra gente não perder a viagem, né, Nando? A gente veio e gravar de novo. E vamos lá. Vamos lá. Até é bom fazer isso aqui, pra não falar que... Ah, tá armando. Ah, que tá... Exato. É bom a gente explicar a verdade. Então é o seguinte, essa aqui é a lenda do... Do agricultor maldito. Do agricultor maldito. Nós vamos mostrar a horta nova que tá aqui agora. E daqui, nós vamos lá pra outra que tá desativada. Pra falar que muita gente... Até o atual dono aqui desacreditou, né, Nando? Exato. Ele desacreditou. Não faz mais de ano que nós gravamos lá? Faz. Acabou tirando de lá, uns sete quilômetros daqui. É a mesma fazenda, é muito grande. Mas hoje a gente vai desvendar, né, Nando? A nova fazenda tá aqui, tem pra mostrar, pra mostrar, né? Tá aqui, ó, do lado nosso. Escutou um barulhinho? Parece que subiu. E eu gravei um vídeo aqui, onde eu via cortando em cima e não vi nada. Só que nós vêm gravar hoje, Nando, pra eles entenderem. Nós vêm gravar hoje. Gravamos vários vídeos de manhã, só que acabou apagando os vídeos, entendeu? Encheu a memória. Só que a gente tentou recuperar esses vídeos e não conseguimos. Então, pra gente não deixar de gravar, voltamos de novo. Talvez o que aconteceu de manhã não vai acontecer agora, né, Nando? Opa! Aí, o Nando já começou a cair já, tá vendo? Vamos lá pelo portal? Então vai acompanhando nós aí. Vamos lá.